Vou puxar o vidro, está muito calor, muito calor aqui. E aí E aí E aí 2022 Agora eles se enfrentam até os países, onde normalmente não se apresentava um problema. Canadá. 1.30 de outubro. Incluído o número de molnias, que foram destruídos no Icon na última semana, causou um brilho de fogo. Para lutar contra o agnão, há mais de três vezes mais спасadores, que normalmente. Por состояниio, na 11 de outubro nascitou cerca de 180 activos de fogo. É um dos melhores tempos de chuva de fogo na cidade. Em início do sévero-zapad da Câmara, na sul-zapade da Câmara, quase 100 000 hectares mais, do que em todo o ano passado. O fogo cedo padeira padeira neste ano Aqui no estado o estado de Utah o 8 e 9 doí feóbora o fogo o fogo em Milt menos de 24 horas a sete este ano o estado Zasufa e extremamente altas temperaturas na Alesquia estão por causa de muitos poucos пожários. Em início do ano, já se morreu em cerca de 1000 hectares, que em duas vezes mais, que em geral, em um período de chuva de chuva. Em isso mesmo, muitos países da Europa também se encontram em um fogo. 9 de outubro em Português foi registrado 144 de fogos, porquê-los cerca de 40 pessoas. Os cães de Kais não belgoporna Pagodos foram causadas por causa da grande guerra E a França Só no deputado de Joronde Ogão já destruiu quase 1500 hectares de terra Bola 6000 pessoas foram evapuados Na sul da cidade, o fogo também acolhou centenas hectares em departamento GAR. O região está levado em uma situação máxima de preparação para o fogo. A situação com os fogos em Ispânia repetiu a tendência em Europa em todo. Na 11 de outubro, o fogo buchou em quatro regiões da cidade. Na 11 de outubro, o fogo também acolhou, como por todo o 2021. O fogo em uma situação de território do ano em três vezes mais elevado por cerca de 15 anos. Segundo os dados, analisados da União Europeia de Sistema de Informação sobre o fogo. O fogo, 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 o fogo. O fogo, o fogo. O fogo, o fogo, o fogo. Todos os dados, ainda se pode aprender a teralsão. O fogo, o fogo. O fogo vemこ. O fogo, o fogo já vai se tornar crítico. O fogo, o fogo que isso faz game de forma hipersa. O fogo, o fogo, o fogo. Problema de pronunciar e a solução de consequências опасas climaticas foi e ainda mais difícil. As mudanças possuem apenas quando a criação de vida humana está em primeiro lugar. Legenda Adriana Zanotto